Fala galera, beleza? Quem fala é João Eduardo, turista do clube atlético paranaense E eu tô aqui pra mais um vídeo, mais um bolete informativo pra você Torcedor do Furacão ficar informado de tudo o que acontece mais importante no dia a dia do atlético E no vídeo de hoje a gente volta a falar das movimentações de mercado atlético O mercado do Furacão deu uma esquentada Então a gente vem aqui atualizar você Pra você, torcedor, ficar informado Entender bem os passos do Furacão na janela Pintou novidade e a gente vai estar aqui atualizando você E a principal novidade, a principal movimentação do mercado do Furacão É que o atlético avançou nas negociações com o Thomas Coelho O atacante que estava no Red Bull Bragantino Mas pertence ao Atlético Tucumã na Argentina A gente trouxe informação no nosso site Que o Tucumã sinalizou pro atlético que Olha, se vocês comprovarem, se vocês oficializarem a proposta que vocês sinalizaram pra gente A gente pode sim negociar, agradou a gente E essa proposta não teve os valores revelados Mas pela imprensa argentina é uma proposta que é superior à proposta que o Red Bull Bragantino Tinha oferecido pelo jogador A proposta do Red Bull ali gira em torno entre 8 e 9 milhões de reais Então a expectativa, o Atlético deve ter oferecido cerca de 2 milhões de dólares Entre 10 e 12 milhões de reais para ter o Thomas Coelho Ainda que deixa um pouquinho, ainda deixa uma parte de uma futura negociação com o Atlético Tucumã E isso agradou a equipe argentina Que vai agora com a proposta na mesa O Furacão assinou a proposta, deixou pra equipe argentina Ela vai consultar o Red Bull Bragantino Que é a equipe que teria preferência de compra Provavelmente se o Bragantino não igualar a proposta do Atlético O Coelho deve sim avançar como jogador do Atlético Ele tem interesse em permanecer no futebol brasileiro Os empresários deles chegaram a comentar no interesse da MLS Mas o jogador deu a entender que ele queria permanecer no Atlético Por mais que a preferência dele inicialmente era permanecer no Red Bull Bragantino Acredito que o Furacão acertando com o Tucumã Chega pra conversar com o jogador Se o jogador mostrar que tem interesse em vir pro Atlético Ele oficializa ainda mais a proposta E avança pra que o Coelho chegue como reforço do Furacão Então o que a gente tem de concreto é isso O Atlético oficializou essa proposta Essa informação inclusive foi trazida em primeira mão Pro portal Olho no Furacão Junto com o pessoal do Atlético Então o Atlético oficializou essa proposta Agora é com o Tucumã Basicamente como o Bragantino tem essa preferência Ele vai sinalizar com a equipe paulista Se a equipe paulista não quiser superar a proposta do Atlético O Atlético segue negociando e tem grandes chances de sim Apresentar o jogador como reforço para 2022 Inclusive o elenco principal do Atlético Se representou nesta segunda-feira O Furacão Voltou de férias Os jogadores titulares Os jogadores do elenco principal O elenco de aspirantes hoje teve folga Porque jogou no último fim de semana Fez um jogo treino quando venceu o operário Já com o Lúcio Gonzales O novo membro da comissão técnica do Atlético Já estava ali junto com a equipe Com os jogadores se apresentando Foram fazer a bateria de exames Testes de Covid Então devem voltar a fazer a parte física É que nem a gente comentou Foi uma segunda-feira agitada O Atlético também teve a novidade Que o Atlético avançou um pouquinho Com as conversas com o Pablo Então basicamente o Atlético e o Pablo Tem quase que um apalavrado Tem um bom convívio Agora fica com o jogador Conseguir sua rescisão com o São Paulo Entender como que ele vai Fazer esse vínculo com o controlor paulista Vai desvincular Com o controlor paulista E nisso o Atlético espera Então se o Pablo conseguir Encerrar seu vínculo com o São Paulo Voltam a conversar Porque já está bem encaminhado Então precisa agora O Pablo junto com o jurídico Com o financeiro do São Paulo Se acertarem Outra parte Que agora Outra notícia Que envolve o jurídico do Furacão Que foi o Jean-Pierre O Jean-Pierre Que estava muito perto De ser reforço atlético Recebeu uma nova proposta De uma equipe da Turquia E nisso O Furacão Estuda a possibilidade De entrar na justiça Porque o Atlético Porque o Atlético alega Que tinha já um contrato Assinado com o Jean-Pierre Então mesmo o fato De ele não ter vindo Jogar para o Atlético Ele já tinha assinado o contrato Com isso o Atlético Merecia uma recompensa financeira Porque o jogador Quebrou o contrato Mesmo ele não atuando Eles tinham um contrato É isso que o Atlético Alega A informação vem lá Do Rio Grande do Sul As rádios ali Trouxeram essa informação Então o Atlético Alega que pode Que tem um contrato sim Então é um assunto Que vai seguir Provavelmente mesmo o Jean-Pierre Não virando Jogador Atlético Ele pode acabar Gerando uma recompensa Financeira Para o Furacão Mas é assunto Que ainda tem Muita coisa para acontecer Mas o Atlético Já sinalizou Que pode sim Entrar na justiça Para ter alguma recompensa Por todo esse embrolho Envolvendo o Jean-Pierre E a sua não vinda Para o Atlético Se você quiser saber Sobre Coelho Lúcio Gonzalez O time aspirantes O time principal do Atlético Tudo do Furacão Vai lá em Esportesmundo.com.br Barra Atlético Lá você fica informado De tudo que acontece no Furacão Tem muita notícia Tem muito material Para você Quer saber mais Sobre futebol Esporte geral Vai nas nossas redes sociais Estamos no Facebook Twitter e Instagram Arroba Portal NM Assim você fica informado De tudo que acontece No dia a dia Do futebol Esporte geral Muito obrigado galera Até uma próxima Tchau, tchau 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 Tchau